Boa tarde, pessoal. Careca aqui, presidente de Santa Cruz, junto com o Marcelo, presidente do Sinhar. Estamos aqui para agradecer uma pessoa muito especial, a vereadora Edith Salles. Temos só a agradecer. Quem não atributou, está aí. Quem falou que a vereadora não fazia nada no Sinhar, está aí. Ela fez e está fazendo. Vereadora, agradeço você de coração. Deus abençoa a senhora. Estamos juntos. Queria agradecer a vereadora Edith Salles, estou aqui com a Vílio, representando ela, o Careca, presidente de Santa Cruz. Queria agradecer que o sonho hoje está sendo realizado e o preto está sendo colocado aí. Muito obrigado, aliado Rafael e Elisete também. E aí, pessoal, hoje é um dia muito importante. Estou aqui hoje com nossos presidentes e amigos. Mas o nosso intuito hoje aqui é um só, agradecer essa maravilhosa, nossa amiga e parceira, vereadora Edith Salles. Hoje foi a implantação aqui dos vendedores, né, Careca? Já tínhamos conquistado a documentação e vamos aqui agradecer de coração. Vereador Edith Salles, obrigado por tudo. As nossas representações aqui da comunidade agradecem.